Fala rapaziada, beleza? Tô novamente aqui com o Zezinho da Pousada Pesca Tucuna aqui em Epitácio e o Paranazão Coisa Chique. Zezinho, vamos falar um pouquinho pra galera estrutura do local, cara, da pousada. O que o cliente vai encontrar quando ele chegar aqui? Primeiro que você tem marina. Você tem marina. 50 metrinhos o cara tá na água. Tá na margem. O cara sai do quadro, 50 metros o cara tá na água, rapaziada. É top, você não passa perrengue, né? E já tá em cima dos pontos, né? Tem ponto de 10 minutos aqui? 10 minutos ele tá pescando. 10 minutos ele tá pescando. Se for pra Tucunaré, 10 minutos pescando. Se for pra Curvina, vou colocar aí 2 minutos, vai ser exagero. Você tá brincando? Tem ponto de Curvina aqui pertinho? Do ladinho. Do ladinho, rapaziada. Piauçu também dá pra fazer uma servinha. Próximo ao ponto de Curvina. Então, vamos falar 5 minutos, vai. No máximo. Se enrolar e for no elétrico, né? Se enrolar no elétrico é 5 minutinhos pra chegar. Vamos falar um pouquinho. Acomodação. Vocês aqui na pesca Tucuna, consegue acomodar quantos pescadores, irmão, em média? Aqui nós temos 4 apartamentos. São 2 blocos de 4 apartamentos. Certo. E tem mais 4 apartamentos na estrutura da marina. Certo. Cada apartamento é pra 4 pessoas. Nossa, então mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas. Tranquilamente. Só que nós trabalhamos com um número limitado de pessoas pra que o conforto melhor, os quartos são todos espaçosos. Legal, legal. Então, cada quarto tem o quê? 4 camas? Mais ou menos? Os quartos são assim. Tem uma cama de casal e 3 camas de solteiro. E tem um bloco de 4 quartos que são 5 camas de solteiro. Só que a gente não coloca a rotação total. Entendi. E você tem piscina aqui também? Cada bloco desse tem uma piscina. Olha que legal, rapaz. Então dá pra você chegar à noite aí e tomar seu refrigerante, sua água, sua cervejinha na piscina tranquilinho. Bacana. Café da manhã aqui é monstro. Né? Eu tomei o café da manhã agora. Rapaz, muito bom. Se o cara quiser parar pra almoçar, ele também tem a opção de levar um kit de churrasco então pro rio e fazer ali numa ilhazinha, parar, fazer um churrasquinho de boa num abrigo. Tem bastante abrigo nas ilhazinhas pra vocês pararem. Galera, isso ajuda muito aqui, né? Sim, sim. De acordo com o local que tá pescando, nós temos vários pontos de apoio. Olha que legal, olha que legal. Tem pontos que já tem até a churrasqueira montada já. Ah, ele chega lá, já tá com a churrasqueira no jeito, tudo limpinho. Sempre a gente limpa, uma embarcação nossa, sempre lá a limpeza desses locais. O cara pode optar, né? Se ele quer levar um lanche pra ele não parar, quer pescar aqui, trabalhou o ano todo, tem só aqueles dias pra pescar, ele quer curtir legal, leva um lanchinho, pesca normal lá, retorna da pescaria diretamente pra cruzado. E vamos falar de espécie de peixe que o pescador pode encontrar aqui. Me fala um pouquinho o que o pescador encontra, irmão. em diferentes épocas, claro, mas o que ele pode encontrar? Aqui ele pode encontrar curvina, tucunarelo. Além do tucunarelo, é azul e amarelo. Azul até 8kg aqui, o recorde é 8kg na Ipitaço, hein? Piau Três Pinta, o Piau Flamengo, também tem ele também. Na mesma seba pega também, muita gente gosta, né? O Piau Sul, Pacu, Piapara, tem uma pescaria também que já ficou meio assim, que pouca gente sai pra fazer. Que é pescar na boquinha da noite, pega armal, pode arriscar, pega o pintado, o barbado, o mandia amarelo, é o Juro P100, e a curvina entra à noite também. E as cachorras também, né? Na batida, pega cachorro na batida também, beirando as margens. Cachorro grande, né, cara? Cachorro grande, tem umas cachorras bonitas. Então, assim, o que não falta... Traíra. Traíra. Ó, a traíra também não pode esquecer, tem uma zelódia pra bater o sapinho, não tem igual também. Então, assim, você tem opção de pesca, Paranazão, divisa com Mato Grosso, rapaziada, assim, o que não falta é peixe, né? O que não falta é peixe também. E tem época também que quando as comportas estão funcionando legal, você também pode buscar o dourado aqui também. O dourado. Mas depende muito da época, né? Depende da época, porque tem que estar trabalhando, a gente depende do trabalho da hidrelétrica de Porto Primavera. Entendi. Porque daí dá porque tem a passagem, né? Sim, aí eles usam o elevador de água, onde os peixes sobem na corrente. Então, assim, não vai falar o que mais, rapaziada. Isso daqui é animal, o que não falta pra você é espécie, modalidade de peixe esportivo. É o que não falta aqui em Epitácio e com a pesca tupuna você vai encontrar tudo isso aqui. E opção de ponto aqui? Tem muito ponto diferente aqui que dá pra gente bater aqui em Epitácio, né? Nós estamos exatamente no Rio Paraná, mas aqui é a represa? Aqui é o Rio Paraná, represa de Porto Primavera, bacia hidrelétrica, Sérgio Mota. E o que a gente tem de ponto aqui pra buscar o tupunaré? Pontos, nós temos raseiros, temos paliteiro, temos margem. Os pontos variam de 50 centímetros de profundidade até 12 metros de profundidade. E tem drop pra caramba também que dá pra aproveitar? Tem que, aqui pra você ter uma ideia, era uma área de mato, pântano ali, lagoas e a água passou por cima. Então você tem muita estrutura também embaixo, né? Tem. Pro cara o tupunaré pra levantar ele, né? Você, rapaziada, você é louco. Tem também, ó, prainha aqui saindo da marina. Dá pra você montar as coisinhas ali, ver o pôr do sol, que é o pôr do sol mais bonito do Brasil, né? Foi eleito aqui o pôr do sol mais bonito do Brasil. Então, assim, além de pesca, você tem uma resenha. Dá pra você fazer uma resenha aqui, cara, com seus amigos, que é realmente incrível, rapaziada, do local, que vale muito a pena vocês conhecerem. Eu acho que de pousar, nós falando tudo que a gente tem que falar, né? O cara vai ter conforto, né? Vamos falar isso? Faltou a área de camping, que ele vai tirar a foto do pôr do sol mais bonito do Brasil sem impedimento nenhum na frente dele. Rapaziada, natureza 100%, você vê jacaré, você vê tatuacar, você vê tudo que você precisa de pôr, é muito legal, vale muito a pena. Realmente é uma experiência que eu aconselho a todo mundo, tô vindo pela primeira vez, mas já falei pro Zé, vou voltar, porque aqui é incrível, rapaziada. É de coração, vem pra cá que vale muito a pena. Fica aqui na Pesca Tucuna, pousada Pesca Tucuna, entra em contato com a BCA Fishing aqui, já fecha o seu pacote pra você, pra sua turma. Que vale muito a pena, certo Zezinho? Convida a galera aí pra vir pra cá, meu irmão. E quem for vir pra cá, não tem, assim, ah, eu vou ir, não sei pescar, não sei, venha, aqui os guias dá toda a orientação. Ensina a fazer trabalho, né? Ensina tudo, não tem criança, mulher, idoso, igual falei, até cego pesca. Tá, então assim, vem com a sua família, que é um local familiar, isso é importante salientar, é um local muito familiar, então você pode vir com a sua esposa, pode vir com o seu pai, tranquilamente, vai ter estrutura pra eles, então vale a pena vocês conhecerem. Fechou Zezinho? Fechou. Você é louco, irmão, tamo junto, beijo a todos e ótimas pescarias. Fechou. 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 Fechou.